E aí, meus amores, como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo e vocês, família, que já é inscrito nesse canal, um beijo da Dinda! E o vídeo de hoje, meus amores, será um vídeo pra gente matar a saudade porque a Dinda andou sumidinha aqui do canal por esses dias, mas vocês sabem por quê? Porque eu tava doentinha, gente. Deixa eu ligar aqui a Bica, que enquanto eu vou conversando com vocês, a Dinda vai molhar as plantinhas, tá bom? Eu fiquei doentinha, família, por causa daquela friagem que eu peguei no último vídeo. Vocês viram que foi um babado pra eu fazer aquele vídeo, né, de como despachar uma oferenda. E naquele dia, eu peguei muita friagem, gente. Peguei chuva e foi um enredo. E por conta disso, eu acabei ficando doente. Fiquei com febre, fiquei com a garganta um pouco inflamada. Fiquei meio ruimzinha, gente. Não vou mentir pra vocês, não. Mas, graças a Deus, eu tô bem melhor. Tomei os remedinho todo que tinha pra tomar. Na verdade, na verdade mesmo, atacou foi a minha sinusite. Vocês sabem que eu tenho problema de sinusite. Deixa eu desligar aqui a Bica, que eu já molhei as plantas. E que eu não posso dar mole pegando friagem na rua. Mas é aquilo, né, meu povo? A gente não tem vergonha na cara. Deixa eu olhar a rua aqui como que tá. E a gente não pensa nas coisas, né? Eu sabendo que tenho problema de sinusite, que eu não posso dar mole. Pegando friagem, o que é que eu tenho que fazer? Em tempo de frio, de chuva, eu tenho que fazer o quê? Me recolher dentro de casa e ficar quietinha, bem agasalhada e esperando o tempo melhorar pra sair da toca pra gravar vídeo, né? Ou gravar vídeo dentro de casa. Mas aqui, gente, nessa kitnet, que eu tô morando por enquanto, eu não gosto de gravar porque ali é muito escuro. Não tem iluminação. Mesmo de janela aberta, fica assim, escurinho. Então, eu prefiro gravar vídeo assim, em áreas externas, andando na rua, lá na Casa Nova. É bom de gravar que lá a iluminação é boa. Como vocês viram lá, a Dinda colocou duas janelas, então entra bastante luz. Aí, por conta disso, eu saí igual maluca naquele tempo frio, debaixo de chuva, pra gravar vídeo pro canal e acabei ficando doente. Moral da história, já é a segunda vez que acontece isso. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já fiquei doente por causa dessa fome de gravar vídeo. A primeira vez aconteceu lá na outra casa. Tava um tempo muito frio. Aí, eu fui gravar vídeo lá no quintal, na friagem e acabei ficando doente. Aí, gente, aconteceu de novo aqui. Eu fui gravar vídeo pro canal, saí na friagem e fiquei doente de novo. é aquilo. A gente fala que vai mudar, que vai aprender, mas a gente faz tudo de novo. Eu não vou falar pra vocês aqui que eu não vou fazer mais isso, porque eu não garanto de cumprir com a minha palavra, né? Então, eu vou falar pra vocês que eu vou tentar tomar vergonha na cara de quando tiver frio eu não sair na friagem igual maluca pra gravar vídeo. Isso tudo, meus amores, é por amor a vocês, pra levar conteúdo pra vocês. Mas, a Dina tem que pensar numa coisa, que em primeiro lugar a gente tem que empresar pela nossa saúde, né? Isso é em qualquer situação da vida. Isso, meus amores, serve como exemplo pra vida de vocês também. Primeiro pense, passe pra cá, Pingo. Primeiro pense, primeiro na vida de vocês, antes de vocês fazerem qualquer coisa. E olha o Pingo aí, ó. Tava fazendo arte, né, Pingo? Tava fazendo o quê? Já tava indo lá pro portão dos outros fazer bagunça, né? É. É, não adianta se fazer de vítima, não. Mas é isso, meu povo. Fiquei doentinha, mas já me recuperei, graças a Deus, graças aos orixás, aos guia, e tô aqui de pé, bem boneca Suzy, pra seguir a vida e continuar com os sonhos e os projetos que a gente tem. Menina, lá no final da rua, tem uma família que tá fazendo um auê. mas também, né, gente, tem que agitar esse lugar, né, tão mais do que certo. Deve tão fazendo um churrasquinho com música alta e cerveja do babado e deve tá um enredo por lá, gente. Ai, quando eu tiver na minha casa nova, gente, eu vou fazer bastante churrasquinho, vou botar minhas musiquinhas, tomar minha cerveja e curtir bastante minha casa nova e meu quintalzinho, tomar bastante banho de caixa d'água nesse verão que está por vir. Esse lugar já é parado, não tem nada. Se a gente ficar dentro de casa, igual uma velha, igual uma Maria Mijona, a gente, minha filha, cai até em depressão. Quem gosta de fazer um pulejo de vez em quando, escreve aí nos comentários. Família, estou aqui, hoje é domingo, domingo à tarde. Eu nem ia fazer esse vídeo para vocês, mas como eu fiquei sumido esses dias, eu vi que vocês estavam com saudade, tinha bastante seguidor escrevendo nos comentários dos vídeos daqui do YouTube e lá no direct do meu Instagram perguntando aonde eu estava, né? Cadê você, madrinha? Sumiu! E eu também fico com saudade, gente, de gravar vídeo e de estar mantendo esse contato aqui com vocês. Eu amo o que eu faço, né, gente? E eu amo essa interação que existe entre a gente aqui nos vídeos. E isso tudo me faz muito bem, gente. Alegra meu coração, me faz ficar feliz e faz dos meus dias, dias melhores. e é isso, Maristela. Agora a Dinda, vem, Pingo. Vem, filho. Agora a Dinda vai entrar que eu já trouxe vocês aqui comigo para olhar a rua. Foi até bom porque eu saí um pouco da toca. Deixa eu fechar aqui rapidinho. e agora, meu povo, vou sentar aqui, ó, de frente para a Kitsnest para poder atualizar vocês de algumas coisas e eu encerrar esse vídeo. E outra coisa, eu vi também nos comentários dos últimos vídeos que vocês deram falta do Luiz Paulo porque ele não estava aparecendo nos vídeos, né? E como vocês sabem, quando eu estou gravando vídeo, muitas das vezes o Luiz Paulo não aparece porque ele está me dando apoio cuidando das coisas de casa, ou arrumando casa, ou adiantando um almoço, ou até gravando vídeo para o canal dele também. e por conta disso, tem algumas vezes que ele não aparece. Mas eu vou chamar ele aqui para vocês poderem ver que ele está bem, que ele está aqui com a Zinda. Luiz Paulo, vem cá, dá um tchau aqui para o pessoal. Aí, gente, o Luiz Paulo está aqui, ó. E aí, beleza? Tamo junto nessa missão, né, filho? Ah, só para vocês poderem ver que ele está aqui comigo, que ele está bem. E é isso. Meu bichinho, meus amores, é unha e carne, é sol e lua, e é terra e mar comigo, gente. Aconteça o que acontecer, a gente vai estar sempre junto, na fé de Deus. E agora, meus amores, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Esse vídeo foi mais para a gente se ver, para a gente matar a saudade, para vocês poderem saber o porquê que a agenda sumiu, e vocês poderem ver que eu estou bem, que eu estou aqui, que o nosso canal continua. Então, meus amores, essa semana, eu vou estar comprando cimento, para a gente poder fazer o chão lá da casa, o contrapiso, no caso, vou estar ligando para o homem do trator, para ele poder cavar o buraco lá no terreno, para a gente poder já montar o esgoto, entendeu? se der, aí eu vou colocar o piso, tudo vai depender da ajuda que a minha mãe ficou de me dar, né? que ela vai ver se vai sobrar no orçamento dela um dinheirinho para ela comprar as argamassas para eu poder colar o piso lá na casa, entendeu? Então, essa parte do piso, eu estou dependendo da resposta da minha mãe, entendeu? Mas caso não der para ela me ajudar, aí, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que me mudar para lá sem colocar o piso, né? E depois, quando eu tiver dinheiro, aí a gente compra as argamassas e cola o piso lá aos poucos, né? E amanhã, meus amores, eu e Luiz Paulo, a gente vai na rua resolver umas coisas, eu vou até gravar um vídeo para vocês, mas no vídeo de amanhã eu explico melhor o que que é. Vai ser um dia bem produtivo, então eu vou aproveitar para gravar um vlog bem legal para vocês. E é isso, meu povo? Vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado de passar essa tardezinha de domingo comigo, e não se esqueça de deixar o joinha, de comentar bastante, de compartilhar esse vídeo com seus irmãos de axé, de me seguir lá no meu Instagram, arroba andreia de yossum, e um beijo no coração de todos vocês, muito obrigado obrigado por tudo e até os próximos vídeos. Tchau!